E aí, você que está assistindo aqui meu canal, seja muito bem-vindo, tudo bem com você? Eu sou o Cristiano Prata e hoje eu estou aqui para falar sobre mais uma cidade da lista das 30 cidadezinhas que eu coloquei lá no episódio 32. É isso mesmo, quem não está acompanhando é o seguinte, eu estou fazendo agora uma série de 30 episódios porque eu falei de 30 cidades lá no episódio 32. Se você ainda não sabe quais são as cidades que eu vou falar, é só tentar adivinhar olhando, assistindo o episódio 32. Hoje eu vou falar da número 4 que está lá no episódio. Dá uma olhadinha lá, mas eu vou mostrar aqui agora para vocês. É essa aqui, ó. Sabe que cidade é essa? Ainda não? Então, ó, aqui está uma dica. Não se preocupa que esse boné aqui não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com partido, não é nada disso. É só uma lembrança que eu trouxe do Vietnã, do meu amigo Chan, que é um cara que eu fiz amizade lá na recepção do hotel que eu fiquei em Hanoi. Ele me deu algumas dicas ali e me ajudou bastante. Então é só uma lembrança do meu amigo que eu fiz lá no Vietnã, não se preocupa. E essa imagem que você está vendo aí agora, sabe de onde é? É da capital do Vietnã. Vamos falar então hoje de Hanoi. Eu nem vou falar aqui com muito detalhe de Hanoi, não, porque eu passei só uma noite lá. Era para ter passado duas noites, mas um voo meu atrasou. Cheguei super tarde na cidade, só pude aproveitar um dia inteiro aí. E o problema é que estava um frio e uma chuvarada. Nem deu para conhecer muita coisa, a minha ideia era sair andando ali para conhecer a cidade toda. Não consegui, estava muito frio. E o detalhe foi essa foto que eu tirei aí do meio das ruas de Hanoi. São 40 milhões de motos para uma população de 90 milhões. Imagina só, é moto demais. Tem muita moto, lei de trânsito, pode esquecer, não tem lei nenhuma. É gente andando para lá e para cá, é gente pegando contramão, é cinco pessoas numa mesma motinha, é gente fazendo mudança de casa numa moto. A moto lá é o grande transporte, é o principal transporte em Hanoi. É uma loucura mesmo e atravessar as ruas é uma verdadeira arte. Eu dei sorte e peguei um momento aí que estava tranquilo desse vendedor de frutas, dessa vendedora de frutas passando pelas ruas de Hanoi. Pois é, eu nem consegui aproveitar muito mesmo, só deu tempo ali de ir no lago Huanquien, que é um lago lindo ali, onde tem uma ponte vermelha muito bonita, até um templo que fica no meio desse lago. É um local bem bonito, mas cheio de turista. Se você quiser, vá cedo para garantir umas fotinhas bonitas ali. Eu dei sorte, consegui uma fotinha ou outra aí, porque estava muita chuva. Muito bom mesmo ter conhecido o lago Huanquien. E no meio desse trânsito caótico, no meio da cidade ali, do Old Quartier, que é o quadrilátero ali, o quarteirão antigo, dá para caminhar por vários restaurantes, mas eu estava morrendo de fome, estava com maior preguiça e estava morrendo de frio. De verdade, eu só queria um lugar bonitinho assim para comer. Foi então que no meio do paredão ali de caos, no meio da cidade, eu encontrei o Wrap and Roll. É, na verdade é uma franquia, meio que um Subway de comida vietnamita, mas uma delícia. Me dei super bem. Consegui comer uns rolinhos primavera ali, tudo baseado no arroz. Tinha folhinha de arroz para tudo quanto é jeito. Uma delícia. Uma folha de mostarda ali também, envolvendo e fazendo um rolinho delicioso. Eu gostei muito. Foi o que deu na hora ali. Não deu para ir num local muito transado. Também nem deu para ir num restaurante de algum local assim. Não deu tempo mesmo, infelizmente. Eu quero voltar mesmo lá no Vietnã, porque é uma das melhores comidas que eu acho hoje em dia. É a comida vietnamita e quase não encontro aqui no Brasil. Quero encontrar. Aqui em Brasília não tem nenhum restaurante especializado em comida vietnamita. Vamos abrir um? Pois é, foi uma pena mesmo não ter conseguido andar para conhecer muito ali de Hanoi. Eu queria ter conhecido muito o centro histórico e também ter ido no Mausoléu de Rochimim. Rochimim foi o grande revolucionário que conseguiu lutar pelos japoneses em 1945 e declarar a independência do Vietnã. E aí o país foi dividido entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. E seis anos antes da unificação, em 1969, foi quando Rochimim morreu. Rochimim não é o nome de batismo dele. Deixa eu ver aqui o nome certinho para eu não falar errado. O nome dele de batismo é Gien Sinh Kung. Ele nasceu com esse nome, mas foi considerado Rochimim porque significa aquele que ilumina. E ele está lá em Hanoi, no Mausoléu, embalsamado como o grande líder, o grande revolucionário do país para que as pessoas entendam e saibam qual é a história de Rochimim. E ele foi tão importante para o Vietnã que depois da guerra, a cidade de Saigon foi chamada de Rochimim City. Então o que era Saigon virou Rochimim City. E aí são várias histórias para contar aqui para vocês depois lá de Rochimim City. Por enquanto, Hanoi foi isso. E essa fotinha que eu tirei foi justamente para ilustrar um pouquinho desse respiro aí, desse momento de respiro, mesmo durante o caos ali que eu vivi na cidade de Hanoi. Com muito frio, com muita chuva, trânsito louco. Não deu para aproveitar muito, mas faz o seguinte. Eu vou deixar um link do Guia dos Melhores Destinos. Para quem não sabe, Melhores Destinos não fala só de promoção de passagens. O Melhores Destinos também tem um guia de cidades para você saber o que fazer, onde ficar, qual a melhor época. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, vou deixar esse link dos Melhores Destinos, que fala um pouquinho mais de Hanoi para você conhecer. É muito legal. Eu quero voltar. E principalmente porque é de lá que saem os passeios para Halong Bay. Uma das sete maravilhas naturais do mundo. que é uma cadeia de montanhas linda. Precisa pegar uma van e andar algumas horas até lá e ir lá fazer o passeio de barco. Eu também só não fui porque estava um dilúvio, estava muita chuva, não estava adequado para fazer os passeios. Cancelaram todos os passeios da semana e eu não pude fazer. Um sinal aí, né? E aí, curtiu esse episódio aqui de hoje? Eu sei que foi bem rapidinho, não tem muito detalhe de Hanoi porque eu não aproveitei mesmo, de fato. Eu vou voltar lá e vou trazer muito mais informações para vocês. Mas foi só para contar um pouquinho da história dessa foto, que é a foto de número 4, lá do episódio 32, aqui no meu canal. Se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhada aí em todos esses dias e vai lá no episódio 32. Eu estou falando de cada cidade que eu coloquei lá e lá eu não disse o nome. É para você tentar adivinhar. Você já sabe qual é a cidade número 5? Amanhã eu estou aqui de volta para contar mais um pouquinho da minha volta ao mundo, de uma das 30 cidades que eu coloquei no episódio 32 para você tentar descobrir e eu ainda não falei. Eu vou falar aqui para vocês. Cada dia, uma cidade diferente. Espero você então amanhã aqui para curtir comigo mais um episódio do canal Cristiano Prato. E lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, é só clicar nesse carinha aí de boné e deixa seu comentário se você tem alguma dúvida. Eu faço questão de tirar no que eu puder ajudar. Eu vou te ajudar a fazer uma viagem incrível para Hanoi e pelo mundo todo. Pelo Brasil também, claro. Tem muita coisa no Brasil, muita coisa boa aqui no nosso país. Um abraço e até amanhã, quando eu vou falar da cidade de número 5, que está lá no episódio 32. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 16, 17, 17, 17, 18, 20, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 19, 20, 21.